O Senhor não fica sentado no momento Evite uma corrente de tudo Criança mesmo, eu gosto de criança E eu digo na comunicação Deixa as crianças, é o momento dela Mas quando ela cresce na igreja E vai ser ensinada, ela aprende Porque ela aprende na casa do Senhor Estou dizendo, pensa para o que eu venho para o culto Tem criança que vem para o culto, vem a primeira vez Aí nós temos que ter Consciência, desperdício Mas está por isso que formando em bênção O Senhor está dizendo para nós que é crente Essa palavra não é para nós que é crente Não, essa palavra tem que ser crente Não é para nós, primeiro é praticar de nós Para que depois O índio que não conhece o Senhor A família que não conhece o Senhor Ela entra aqui E vai ver a filha da minha, eu fiz sentadinha Ouvindo a palavra, interessante Aquela menina quer que a minha, que bagunção Ela vai ver a diferença Não Ó filha, está vindo aquela menina lá Ela está na casa do Senhor aprendendo, você também vá E fique quer que a minha Eu era bagunceio na escola, não era moleque Bagunçado lá na escola, sai do lado A minha professora um dia veio para o culto Ó criança, veio para o culto um dia E no outro dia ela me viu e disse Eu falei, irmã Por que você não fica quietinho aqui Como você fica lá na igreja? Por que você não fica assim quietinho aqui Como você fica lá na igreja? Irmãos, eu me entendo disso até hoje E a partir daquele tipo, então É verdade Mas não ficava quietinho porque Ó, a ureia vermelha A ureia vermelha E quando você acaba em casa Para obedecer, você está ficando com o vaga Está escrito no meu velho Disciplina, eu fui com o vaga Está na Bahia, o que não falta é vaga Está na Bahia, o que não falta é vaga Está na Bahia, o que não falta é vaga Eu quero que a igreja, aleluia Continua alegre e feliz Dizendo, eu cresci na casa do Senhor O meu filho cresceu na casa do Senhor E hoje é o nome de Deus É uma mulher de Deus É uma adolescente de Deus É uma criança de Deus Que agrada o Senhor Jesus Aleluia Que governe mesmo a casa Porque se alguém não sabe governar Sua própria casa Terá que cuidar da igreja de Cristo, não? Tem gente que não cuida bem da casa Dos filhos Quando ele for cuidar da igreja Não tem como ele dar exemplo Para os outros filhos O nosso pastor prevaleceu Ele sempre ensinou isso E é uma verdade Não, filho perfeito não tem não Não tem bagunça, não tem de jeito em quando Mas procurar Dar exemplo Ao Senhor Jesus Oi, irmão, Rodrigo Tem um outro recinto Romanos 1,27 Romanos 1,27 Diz assim Semelhamente Também que os farões Deixais usar O uso natural Da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns para uns outros Varão com varão Cometendo Torpe Recebendo em si mesmo Reconfeita que convinha Ao seu erro Louvado seja Meus irmãos Esta palavra É uma palavra familiar Também O que nós estamos vendo hoje É uma menina de De Oito anos É um rapazinho De dez anos Ele agora O desejo dele Ah mãe Quero me adorar Ah mãe Eu quero casar Aí você fica Na fé de novo Eu quero casar Eu tenho esperança Mas quando você vai ver Ele quer casar Com outro mágico Quer casar Com outro homem Quando você vai ver A menininha Quer casar Com outra menina É um texto Está na Bíblia Eu estou lendo A vida da Bíblia Depois eu estou lendo A sua casa Está na Bíblia Mas e isso Quem diria Lucar primeiro É os pais É os pais Não Pastor Desce Desce Novinho Você está Tendo preconceito Novinho Não É a palavra Do senhor Se nós Não ensinarmos Eles agora Na escola Eles não ensinam Que isso é errado Ensina que você pode Escolher o que você quiser É o que vai ensinar Na escola Mas nós Com a palavra De Deus Não Por que o que a palavra O senhor diz assim Dessa maneira E semelhantemente Também Os homens Deixando o uso Natural da mulher E se inflamarem Sua sensualidade Uns para com os outros Homens com homens Cometendo torpe Torpeza E recebendo em si mesmo A recompensa Que convinha Ao seu filho Então o que nós Vimos no mundo E agora E a sociedade Empurrando A sociedade Empurrando A lei Empurrando O golpeio Empurrando Mas a igreja Não se eu não A igreja combate A igreja Prega contra A igreja Ama a alma dele A alma dele Aleluia Mas a igreja Hoje E eternamente E eternamente De geração A geração A palavra Continua A mesma Glória a Deus Mas o que nós É a igreja É a igreja É a igreja É a igreja Concordando Com a igreja Sabe Que é Errado Conhece Que é Errado Não Mas não Ele Ele Quis Escolher A vida É Descrevido Mas uma alma Que vai para o inferno Para não saber a verdade Eu e você Nós sabemos a verdade Estamos para a verdade Algo para o inferno Porque nós não temos a verdade E nós temos a culpa Daqueles São os olhos Mas para a verdade Com amor Com carinho Dizendo para ele Para ela Que ela precisa De Jesus Precisa conhecer O Senhor Como salvador Precisa entregar A vida Para Cristo Aleluia Nós precisamos Passar para O amor de Cristo O amor Transformador A palavra Que transforma A palavra Que muda A palavra Que restaura Porque conhecereis A verdade E a verdade Nos libertará Se pois O Filho Nos libertará Verdadeiramente Sereis Livre Aleluia Glória a Deus Glória a Deus A palavra A palavra ainda tem Poder para libertar O nome de Jesus Ainda tem poder Para transformar O nome de Jesus Tem poder Para mudar O nome de Jesus É poder O nome de Jesus É poder A palavra de Deus Ainda tem poder Glória a Deus Mas eu só vou ver Mais um versículo Lembra de Jesus Que estive Eu sou Mateus Capítulo 18 Versículo 15 16 e 17 Nós já vamos caminhar Quando a gente ser rápido Senão eu vou ter Que me convidar mais não Olha Se teu irmão Se teu irmão Pecar contra ti Vai Repreende Entre a ti E ele só Se te ouvir Ganhaste O teu irmão Mas se não te ouvir Leva ainda Contigo Um Ou dois Para que Pela boca De duas ou três testemunhas Toda Palavra Seja confirmada Se não Se escutar Diz A igreja E também Não escuta A igreja Considera como Um ventinho Publicando Uma hora É isso mesmo Leva 18 Liberdade Vos digo Que tudo O que Ligares Na terra Será ligado No céu E tudo Que desligares Na terra Será Desligado Do céu Louvado Seja Deus Irmãos O que nós estamos vendo Família Você na igreja Famílias Empregadas Com outra família Irmã Do sicuração Que não fala Com a irmã Irmão Porteiro Que não fala Com o porteiro Pastor Que não vai Eu não vou Com a cara Daquele irmão Vai na sua Veio mais Anqueiro Eu não posso Dar aquele Morro De misericórdia Eu não sei O que acontece Mas O céu Que nós vamos É o mesmo Céu Aleluia Se você Chega lá Então Chega lá Lá você Não vai Poder dizer Eu não gosto De você Vamos Perdoar Os homens Vamos Amar Os homens Aleluia Filho Chega em casa Mãe Eu não gosto Nem daquele Daquele Jovem da igreja A da mãe O pai tem uma palavra A mãe vai lá e apoia Meu filho Fez o que com você? Fez para você não gostar Não Diga para ele Você tem que amar ele É seu irmão Se fez o que com você Perdoa Peça perdão Peça perdão a ele Peça perdão a ela Mas ame o seu irmão Aleluia E caminjudo com ele Para morrer Louvado seja Deus Aleluia Nós precisamos Amar Precisamos Perdoar Aleluia Porque é um texto De verdade E claro E dizer Em verdade Eu vos digo Que tudo que lhe cares Na terra Será lhe cares No céu E tudo que lhe cares Na terra Será lhe cares No céu Aleluia E a Bíblia diz Se algum de vós Fazer um dessas pessoas Que andam nessa prática Se converter Vem lhe de ser Uma pessoa Que anda na prática errada Se você chega Com uma palavra Uma palavra Que lhe pede Que você traz Esse caminho Não vai Não vai Esse caminho A sua família Vai ser mudada Se você caminhar O seu espírito Vai ser transformado Se você caminhar Por esse caminho E aquela pessoa Ouviu o seu conselho E mudar A vida Diz Aleluia Que você salvou Uma alma De um inferno Aquela alma Você que eu devo Ela não foi Para o inferno Porque você aconselhou E ela foi Ouviu Obedeceu Uma palavra Aleluia Que nós possamos Perdoar E armar Os nossos irmãos Eu conheço Um pai Filho Implicado Com o pai Eu converso na casa Com o pai O pai trabalha Com o inferno Infeliz É implicado Com o pai Implicado Mas os três Que a gente tem poder Os três Que a gente tem poder Aleluia Glória Louvado No nome de Jesus Louvado No nome de Jesus Eu vou ler o outro versículo Para eu não encerrar O último versículo O verso 6 Salmo 138 E verás Os filhos De teus filhos E a paz Sobre Israel Aleluia Irmãos Vocês que tem bebês aí Tem meninas Rapazinho É uma benção Você ver os filhos De teus filhos Ver seu medo O futuro Quem está no seu misérico Isso não é promessa De Deus É promessa De Deus A minha mãe Já tem mais Porque eu basto De neto Só eu sou O tipo de mãe De vinte e cinco Muitos netos Em média Vinte e vinte e cinco netos Minha mãe E aquele que obedece A palavra em Deus Verás os filhos Dos teus filhos Aleluia Oh Olha no nome de Jesus A tua promíria de Deus A tua casa de Deus É Deus que comprou Com teu filho Jesus Cristo Na cruz do Calvário Que nós possamos melhorar Que eu possa melhorar Para que esse salmo Se cumpra na minha vida Olha Deus Para que esse salmo Se cumpra na tua casa Para que esse salmo Se cumpra na minha casa Meu irmão Aleluia Para que Deus esteja Nos abençoe Na cada dia Em Deus a minha cerveja E com o Espírito Santo O Senhor Vale melhor Nos nossos corações Mas a nossa família Ela é de Deus A tua família É de Deus A paz do Senhor Deus abençoe Os irmãos No nome de Deus